Fala galera, professor Felipe de Biologia. Hoje vamos olhar um pouquinho para a estrutura da raiz, uma estrutura típica da raiz, que é a estrutura da raiz pivotante das dicotiledônias. O meu desenho aqui mostra então a estrutura basicamente já formada, já adentrando ao solo e vocês podem observar esse início aqui da raiz, essa parte apical, como se fosse a base dela com o caule. Ou seja, o caule termina aqui e aqui começa a nova raiz. Só que já estamos desenvolvendo aqui a estrutura, o órgão como um todo e já apresentando as suas porções, as suas zonas mais marcantes e mais famosas. Muito bem, aqui vocês estão enxergando uma zona chamada zona de ramificação, que é a área da raiz que formam as raízes laterais. Como a gente fala, a raiz pivotante apresenta um eixo central e desse eixo central surgem raízes laterais. E essas raízes laterais estão exatamente nessa região, a zona de ramificação. Isso aumenta a superfície de contato da raiz com o solo e, portanto, aumenta, além do poder de absorção da planta, aumenta também o poder de fixação do vegetal no solo. Então a zona de ramificação é extremamente importante para aumentar a superfície de contato da raiz com a terra. Logo abaixo, a gente encontra a zona pilosa, que é uma zona formada por células alongadas, células gigantescas, mas não ainda observáveis a olho nu, mas células muito grandes que crescem em direção ao solo e realizam a absorção de nutrientes. Essas células alongadas são chamadas de pelos absorventes, e eles são capazes de absorver água, de absorver sais minerais da terra e permitir o fluxo da seiva bruta da raiz para o resto da planta. Então, zona pilosa formada por pelos absorventes, que são células alongadas e com poder, obviamente, absortivo. Logo abaixo, a gente encontra a zona de distensão, que é a área da raiz que realmente cresce à medida que a raiz vai se desenvolvendo. Só que para falar da zona de distensão, eu preciso citar também o que tem logo abaixo dela, que é a zona meristemática, essa ponta da raiz aqui, o ápice dela mesmo. Zona meristemática, pessoal, significa zona com células jovens. A palavra meristema remete à juventude, células jovens. E células jovens como essas apresentam um poder muito intenso de realização de mitose, aquela divisão celular para crescimento. Então, à medida que as células vão se multiplicando por aqui, por essa zona meristemática, elas vão sendo depositadas acima, depositadas exatamente na zona de distensão. Por isso, a raiz vai crescendo da ponta sempre para baixo. E isso, portanto, permite um crescimento pontual. A zona meristemática com as células realizando mitose intensamente, e essas células filhas vão sendo depositadas acima, na zona de distensão. E isso faz a raiz crescer para baixo. Para evitar o contato físico muito intenso da zona meristemática, que é muito sensível porque as células são jovens, e para evitar o atrito dela com o solo, existe uma estrutura de proteção, pura e simplesmente proteção, chamada coifa, que é um órgão, então, que permite um menor atrito entre a zona meristemática e o solo. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Até! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus